No meio das florestas e rios da Austrália, existem várias histórias e mitos contados entre os povos. No meio desses está a história da criação do mundo e de toda a vida, que foi protagonizada pela famosa serpente arco-íris. Desde já eu te convido a se inscrever no canal Historiadores 2.0 E sem mais enrolação, vamos nessa! No início de tudo, quando a Terra ainda era vazia e não tinha muita forma, no tempo dos sonhos, onde nem as cores existiam, a não ser uma serpente enorme que estava dormindo no centro da Terra. Ela tinha esse nome porque as escamas do seu corpo tinham todas as cores que ainda não existiam no mundo, mas sim nos sonhos. Um dia ela acorda e decide sair do centro da Terra e ir até a superfície. E caminhando com o seu corpo por dentro da Terra, ela enfim atravessa a closta terrestre. Chegando lá, ela vê toda aquela imensidão e, a partir daí, começa a se impertinhar sobre a Terra. Rastejando sobre a Terra, ela cria os caminhos dos rios e dos lagos, forma as montanhas e os desfiladeiros profundos com o andar do seu corpo. Por onde passava e depois de um tempo, andando por toda a Terra, ela acorda em um dia e decide criar a luz e a vida. Com um pouco de esforço, cria o sol e coloca lá no céu para iluminar o dia e, quando o sol ia descansar, coloca a lua no seu lugar. E certo dia, a serpente arco-íris fez cair uma chuva mágica do céu. A chuva foi tão grande que encheu todos os buracos e os desfiladeiros que ela havia formado. E foi aí que nasceram os rios, os lagos e os oceanos. Após formar as fontes de água, a serpente decide que é hora de chamar os animais para habitar a Terra. E começa pelo sapo, o periquito, a ema, os coalas e os canguros e todos os animais. E depois dos animais, ela viu que era hora de chamar os primeiros seres humanos, os aborígenes. E lhes falou que aquele era o seu país e eles deveriam viver em harmonia a natureza e os animais. E ela foi embora, deixando a primeira civilização humana ali. E alguns dias depois, a serpente estava andando por uma parte desértica da Austrália, que o ar era seco e o calor era enorme. E ela não estava tão forte como antes, porque já havia criado muita coisa. Mesmo assim, ela decide plantar naquele lugar uma semente gigante, tão grande que iria nascer uma árvore capaz de dar sombra para todo o mundo. E ela colocou toda a sua força na criação daquela semente, achando ela que, quando crescesse, aquele lugar voltaria a ser fértil, como os outros lugares, e poderia ser o lar de todos os humanos e dos animais. Ela plantou sua semente no meio do deserto, e com a sua pouca força que ainda tinha, ela invocou a chuva, que não foi suficiente para fazer a semente crescer. A árvore não cresceu, e sua semente ficou dura, e virou um enorme bloco de pedra. Que está no meio do deserto, e os australianos a conhecem como Uluru, o rochedo sagrado dos aborígenes. Depois de fazer tudo isso, a serpente arco-íris decidiu descansar, voltando para o lugar bem quentinho onde ela gostava de estar, que é o centro da terra, e deixando para trás o que criou. E apesar de ter ido descansar, a serpente deixou o seu reflexo no mundo. E toda vez que chove, e vemos o arco-íris, é o reflexo da serpente, que colocou tudo isso no mundo. Para os australianos, essa foi a origem do mundo que conhecemos hoje. E você, historiador, o que achou da serpente arco-íris? Comenta aí! Obrigado por ter assistido até aqui. Se curtiu o vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal, e historiadores 2.0. E não vai embora ainda não, clica na tela e escolhe outro vídeo para assistir. E eu, vou indo nessa. Até o próximo vídeo. Valeu, historiador! E aí E aí E aí E aí